E longe, benzinho, é favor não me querer, benzinho, dinheiro eu não dou, benzinho, mas carrinho eu sei fazer até de mar. Passei barreiro, fui de viagem, passei barreiro, avisa meus companheiros, sou eu, Manel de Zaias. Na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria, passei pela que chameira, Manel me deu uma carreira e até hoje corria. Tu não faz como o passarinho que fez o ninho e a voou, 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 voou. Mas eu fiquei sozinho, sem teu carinho, sem teu amor, tu não faz como o passarinho que fez o ninho e a voou, 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 voou. Mas eu fiquei sozinho, sem teu carinho, sem teu amor, fui de viagem, passei barreiro, fui de viagem, passei barreiro, avisa meus companheiros, sou eu, Manel de Zaias. Na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria, passei pela que chameira, Manel me deu uma carreira e até hoje corria. Tu não faz como o passarinho que fez o ninho e a voou, Mas eu fiquei sozinho, sem teu carinho, sem teu amor, voou, 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 voou. Mas eu fiquei sozinho, sem teu carinho, sem teu amor. Tá vendo aí? Ele tá segurando a força do povo e tudo enfim é a cultura. Por mais massacres que tenha recebido, com tanto corte que tenha recebido, é a pranocultura que ainda se dá as mãos, se improvisa ali. Todo dia acorda cedo pro trabalho, bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha, olho por olho, dente por dentes, palha, lei da Babilônia é diferente. Nem vigia, compra trempos capolários, bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha, olho por olho, dente por dentes, palha, lei da Babilônia é diferente. Só nos ruros que um e goldão de alho e segue شي'. Dizem que cidade que você se encaixa, cidade alta, cidade baixa, dizem que cidade que você Divi, 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 salvador E que cidade que você se encaixa Cidade alta, cidade baixa Diz, e que cidade que você Mariane vive Mas tu boa também Eu fui embora, meu amor chorou 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 Vou voltar Eu vou na asa de um passarinho Eu vou no beijo de um beija-flor Eu vou na asa de um passarinho Eu vou no beijo de um beija-flor No tic-tic-tac do meu coração Renascerá 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 De malada é semente de novo dia No verdade, sofrimento, povo lutador De mares e montanhas com você eu vou Eu quero te namorar Amor Eu quero te namorar Amor Amor Amor